Diana, Diana, estamos aqui outra vez com os Águias Unidas. Olha esta carinha. É tão lindinha, é tão lindinha. E os olhos? Vocês já viram bem estes olhos? É tão lindinha. Como é que se chama? Balbina. Dona Amélia. Foi o que eu disse. Foi o que eu ouvi, foi o que eu ouvi. Então digam-me lá, vocês vieram de onde? Da Cruz de Pau. Cruz de Pau. E que horas é que são lá? Funqueiro, Funqueiro. Funqueiro, que horas é que são lá? Está igual. Que horas é que são? Ai, não sei. Não sabe, pronto. Então, e por que é que decidiu vir cá hoje? Por que é que vocês decidiram vir cá? Ai, passa a cá a minha amiga, que é a Leição. Como é que se chama? Margarida. Dona Margarida, então diga lá. Lá. Oh, é brincadeira, nada para a brincadeira. Você gosta de brincadeira. Há grupo mais simpático do que eu estou a fazer aqui. Não há não, senhor. É o grupo mais simpático que eu vi hoje. Portanto, eu resolvi fazer-vos o pedido para que viéssemos cá em grupo para vos conhecermos. Estou a gostar muito. O que é que acha? Na televisão isto parece maior. Não, parece mais pequeno. Pronto, foi o que eu disse. Não é ao contrário hoje. Exatamente, é assim senhor, hoje é tudo ao contrário. Hoje vocês viram estar ali também. Aqui olhos. Só se for para comer. O senhor está ali a fazer que já cheirou bem. Então, vamos ter que esperar um bocadinho. O chefe está a preparar tudo, o bacalhau tropical. Vamos sim, senhor. Isso há coisa que eu gosto de preparar também. Oh, João Baial. Diz, 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 Diana. Então interrompes assim a conversa aqui com o chefe? Então, já sabes como é que eu sou. Epá, não tens jeito para nada, tu, oh João Baial. És muito carastrão. Quem é esse senhor que aí está? É o Simões, é um câmera que os decidiu. Esse senhor não devia estar aqui sentado. Você devia estar aqui sentado. Não é? Ah, agora é que eu reparei esta pele. Ah, esta pele é tão lindinha. Como é que se chama, minha querida? Como é que se chama? Ana. Ana? Está com vergonha, minha querida? Está com vergonha, minha querida? Não me diga, tem lá o seu marido a ver e está... Não, deixa estar, eu não faço mal. Ah, é tão lindinha, é tão lindinha. Não estou a falar com o outro senhor ali. Olá. Claro, claro. Faltou aí uma pergunta. Não quer mandar beijinhos para ninguém? Oh, exatamente. Mande lá beijinhos já para casa, não está ninguém a vê-la. Olha... E agora estás apresentado, Simões? Estou. Olha, olha... Está bem. É pá, olha o que a Bruno faz, velho. Ah! Tu és um estrumpe zangado. Não, não sou, até nem sou. Por acaso, não. Ele é bem disposto. Sou, sou. É pá, vai. Olha aí. Não, não sou eu. Ele é bom. Ele é bom! Obrigado.